A CIDADE NO BRASIL 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 ITZY A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entra em paz, alegria Música A CIDADE Nossa campanha Entra em campo Equipe Música 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 É o recreio desportivo É o recreio desportivo Espinho, espinho, espinho Vimos louvar tua glória Neste rio Nasceste na beira rio Vem amar, vem amar Neste rio Neste rio Neste rio Vem amar, vem amar Neste rio Neste rio Neste rio Neste rio Neste rio Neste rio Obrigado.